No verão, muita gente quer aproveitar o sol e conseguir um belo bronzeado. Mas fica o alerta. O tipo mais grave de câncer de pele está atingindo pessoas cada vez mais jovens. De cada 10 pacientes com a doença, 3 têm menos de 45 anos. A boa notícia é que, se identificado na fase inicial, a chance de cura é grande, como mostra a reportagem da Elaine Cortez. A famosa Marquinha. Muita gente faz de tudo para tê-la. Primeira coisa, pôr o biquíni, descer lá para baixo, tomar uma água de coco, pôr o pé na areia. Qual é a primeira coisa que você faz num dia de sol, num dia de verão? Me estico, chego na praia, me estico e me bronzeio. Sem se preocupar com a hora? Sem me preocupar, estou de folga. São horas de exposição ao sol em busca do bronzeado perfeito. E até quem não está de folga esquece o quanto o sol pode ser vilão. Nesses dias de muito calor, de muito sol, você passa protetor solar antes de sair de casa? Não. Nunca se preocupou com isso? Não. Eu sei que é importante, mas não uso não. Não. Bem sincera, não. E está sempre assim, de saia, de short? Ah, sim, no calor, sim. Sempre. Com as pernas, amostra? Com as pernas, amostra. Sem protetor? Sem protetor. Um estudo inédito do Hospital AC Camargo, referência mundial no tratamento de câncer na capital paulista, revelou. 13 entre 10 pacientes com melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele, tem menos de 45 anos. Os jovens representam mais de 30% dos diagnósticos registrados a partir do ano 2000, quando houve um boom como reflexo dos anos 70, época que ter a pele marcada pelo sol foi o auge da moda. A pesquisa mostra dois aspectos importantes. As pessoas estão descobrindo a doença na fase inicial, o que demonstra maior esclarecimento. Por outro lado, também é verdade que o câncer mais grave de pele tem aparecido cada vez mais cedo. Todos os anos, são 200 mil novos casos no mundo. No Brasil, a previsão é de mais de 5 mil diagnósticos de melanoma só este ano, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. 70% dos casos de câncer de pele são de melanoma. E na maioria das vezes, o sol em excesso é a causa da doença que pode matar. É aquela pessoa que tem pele clara e acaba desenvolvendo melanoma por tomar sol em excesso. E principalmente o sol sem moderação. Ou seja, aquela pessoa que está branquinha, não tem preparo nenhum, trabalhou no escritório a semana inteira e vai no fim de semana para a praia e toma aquele sol que faz bolha. Esse é o pior cenário. Nas mulheres, o melanoma costuma aparecer nas pernas. Nos homens, a maior incidência é no tronco, principalmente nas costas. E basta uma partida de futebol no fim de semana com o abuso do sol, sem camisa, para correr o risco. Exatamente como aconteceu com o Wagner. Corro do sol e eu tenho um câncer de pele e ele pegou e falou, às vezes, pelo pouco disposição, já é o suficiente. Aí ele até deu um exemplo, aquela tarde de domingo que você vai jogar um futebol sem camisa, já é o suficiente para estar desencadeando e tal. E o aspecto da pinta era pequena. Eu tenho bastante pintas, mas ela era bem escura. Era uma pinta pequena, bem escura e com os anos ela foi aumentando de tamanho. Ela foi ficando com umas bordinhas irregulares e tipo uma verruguinha já para fora, assim. Ele, que já fez teatro como palhaço para pacientes com câncer e é enfermeiro, nunca desconfiou daquela pinta. A descoberta foi muito por acaso. Realmente é uma pinta que não te incomoda, não coça, não dói, não faz nada. Então você jamais vai procurar algum especialista para uma coisa que não te incomoda em nada. E a minha descoberta é que eu procurei uma dermatite por conta de uma dermatite que eu tinha no rosto. E isso me incomodava, porque ficava vermelho, dava umas cascas. E lá na dermatologista, ela avaliando como um todo, ela que questionou, e essa pinta? Ah, essa pinta eu tenho já há alguns anos e aí ela sugeriu em tirar. A pinta foi retirada no consultório mesmo, na hora. Depois da biópsia, o susto. Eu peguei o resultado, nem abri o resultado, porque você nem imagina, né? Quinze dias depois eu peguei o resultado e fui para o retorno. A gente conversando, o Rina, ela abriu o resultado na minha frente e ela desfaleceu. Melanoma maligno invasivo. Wagner já passou por três cirurgias e há um ano e meio faz tratamento. Um exame detectou que ele já estava com micrometástase. Ou seja, a doença começava a se espalhar pelo corpo. Quando eu descobri o diagnóstico, melanoma, a minha filhinha estava com nove meses. Então eu estava naquela felicidade de curtir a paternidade, que sempre foi um sonho. E assim, você está na sua rotina, tudo certo, tudo normal. Você descobre, simplesmente você acorda com esse diagnóstico. Não houve um acidente, não houve uma tragédia, não houve nada. Você simplesmente descobre o que tem. Wagner vai ser pai pela segunda vez. E nem é preciso perguntar o que mudou depois de dois filhos e um câncer no meio da história, aos 35 anos de idade. O olhar, o cuidado, a preocupação, né? A gente vai levando a vida como se tudo fosse tudo bom, né? Quando você sente na pele que a sua vida pode chegar ao fim, muda tudo, né? Você passa a dar valor muito mais à família, aos amigos, às pequenas coisas, né? E à saúde. E à saúde, principalmente. Diferente de outros problemas como câncer de mama, câncer de próstata, o tumor está na cara de todo mundo. É só você fazer um exame físico, você não precisa de nenhum exame sofisticado, você já faz o diagnóstico para quem tem uma certa vivência nisso. E aí você olha, tira aquela lesão e já faz o diagnóstico. Quando o melanoma é descoberto com menos de um milímetro e meio de profundidade, as chances de cura são altíssimas, de 95%. O primeiro teste é visual e pode ser feito em casa, com um pouco mais de observação. Os médicos ensinam como? Com o critério que eles chamam de ABCDE. A de assimetria. Repare se uma metade da pinta é diferente da outra. B de bordas. Se os contornos da pinta são irregulares, atenção. C de cor. A variação de tons, como marrom, preto e até azul ou vermelho, aumenta o perigo. D de diâmetro. A pinta não pode ter mais de meio centímetro. E por fim, é de evolução. Se ela aumentou de tamanho, o risco também é maior. Em 15% dos casos estão os melanomas descobertos num estágio mais tardio e quase sempre bem graves, por total falta de atenção. Ele acomete tanto loirinhos de olho azul, como é a maioria que o estigma que se acredita que o melanoma cause, mas ele pega orientais, ele pega afrodescendentes igualmente, independente da raça da pessoa. E isso é importante porque essas pessoas não estão preocupadas com o melanoma e deveriam estar. Esses que dão na palma da mão e na planta do pé costumam ser tratados muito tardiamente. Esse é o problema que eles entram profundamente, aí eles conseguem ir para o sangue e espalhar pelo corpo. E aí eles têm uma taxa de sobrevida ao redor de 50%. Os profissionais da beleza podem ser grandes aliados dos médicos na descoberta de um diagnóstico precoce de câncer de pele. O simples cuidado com as unhas, uma depilação ou até uma escova podem servir de alerta principalmente para as mulheres. Em cabeleireiros é muito comum, o próprio paciente não vê que tem uma pinta esquisita na pele e o cabeleireiro acaba vendo e fazendo um diagnóstico mais precoce. E pedi-cúris, se eles estão alertas de que aquela micose ou aquela unha encravada tem um pouco mais de pigmentação ou não resolveu com aquele tratamento, isso tem nos ajudado muito. Na unha eles frequentemente são tratados com micose durante um ano, tomam remédio, tiram a unha, pensam que é unha encravada. Esse problema infelizmente é muito, é a regra. E na planta do pé é muito comum a queixa do paciente achar que pisou numa poça de piche, ficou preto e aquele piche não sai, aquele piche não sai, passa remédio, passa pomada e é uma soma tanto da falta de conhecimento do paciente quanto da falta de conhecimento médico. Normalmente as duas coisas vão juntas infelizmente. E tem mais, protetor solar protege quando aplicado corretamente, mas não impede os danos dos raios solares. Sombra e água fresca, ainda a melhor combinação para não sentir na pele os dias de verão pela vida toda.